Aí meus amigos, é por causa que a galera fica atirando com o Snipe virado na porra, ó aqui ó, ó aqui ó, deixa o controle turbo, essa porra aqui ó, tô no Xbox né, ó aí ó, deixa o controle turbo, o cara apertando esse botão ó, ontem eu tava jogando o WW2, o cara tava atirando de Snipe, parecia um monstro, com esse negócio aí, só eu tô apertando aqui o Snipe, fica atirando direto, sem parar pô, ó, ó, arma normal, arma normal, e se tá fazendo automática pô, aí é fora também pô, olha que sacanagem, olha que sacanagem aqui ó, um Snipe, mostra aqui, olha o Snipe, olha só vou apertar o botão, olha, 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 assim é bom demais negão, mamar na onça, olha aqui ó, olha, de novo, olha, agora ó, automático, olha, 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 aí é sacanagem pô, uma porra dessa, olha, ó, aponte o tal do Hugo, meu Francisco